Aê, my check, tá funcionando, tá funcionando É, Betinho, Vila Sônia, fé Mesmo que tudo seja feito de tempos que deixaram mesmo o coração esfriar Agora tudo que eu sinto sente a vibração e não importa o que eu faça Sem disfarçar, a vida joga como uma trapaça Te entrega tudo e no outro dia nada Mas eu penso bem, separando o mal que a minha mente contém Sei que você pensava assim, e não importava o que eu tentava me esconder de mim Já faz um tempo procurando, mas eu não encontro A quem dizia que na vida fácil era o dombo, conto, não Eu posso te mostrar, é simplesmente fácil quando você duvida Provocar outro desafio para superar, por um fim de acabar Só que o raciocínio pede pra não acompanhar Sabe que você iludir, trouxe flores pra te dar, mas você não quis ouvir, bebê Então tá, agora faz assim, nem adianta você vir querer ligar pra mim Já foi o tempo que eu doava o que eu perda de mim Se liga, você assimila, filho do seu respeito, fim da sua disciplina Fico um beck de cria, sem discriminar Não é por causa disso que eu sou o dono da vida Eu sou o tipo que se vira, saco, saco sem briga Correndo pro topo sem querer saber da sua vida Vem que entende essa fita, a vida sempre complica E quem me dera se tudo aqui fossem só flores que brotam, desbotam no tempo e ninguém consentiu Pena que plantam, desmatam, afogam as marcas no poço mais sujo e fujo ao fundo do barril E quem me dera se tudo aqui fossem só flores que brotam, desbotam no tempo e ninguém consentiu Pena que plantam, desmatam, afogam as marcas no poço mais sujo e fujo ao fundo do barril Baby Pena que plantam, desmatam, afogam as marcas no poço mais sujo e fujo ao fundo do barril Pena que plantam, desmatam, afogam as marcas no poço mais sujo e fujo ao fundo do barril Pena que plantam, desmatam, afogam as marcas no poço mais sujo e fujo ao fundo do barril Pena que plantam, desmatam, afogam as marcas no poço mais sujo e fujo ao fundo do barril Pena que plantam, desmatam, afogam as marcas no poço mais sujo e fujo ao fundo do barril